Pegou figura velho, por isso que eu fiquei esperando ele Foi mal Agora o Jock eu não sabia não que ele é vindo O Jock eu não tava esperando não The Nice Tá, desviando dos dois Chargers Eu sabia do Hunter Virei Coroniano Quem disse que ele aceitou? Ah, bora com eles então velho Sim, sim, vamos tentar lutar pra esquerda quando a gente estiver avançando A gente vai um pouco pra esquerda lá rapidão É porque nunca dei a unha, tipo, tem o que a gente falou mano Quando a gente passa ali, nunca spawnam nada É tu vira, eles dois sempre avançam de boa ali Às vezes o Danger pega, às vezes É bem raro Agora morreu o doido dessa vez Quando o Danger pega é quando eu já tô lá na frente, lá no corredor já Mas dessa vez tá nascendo muita, sei lá Tá diferente o spawn Sabe o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não é isso mesmo Ele vai lá mesmo Não é isso mesmo, é isso mesmo Eu acho que eu vou fazer o Feebee Eu acho que ele pode não mover Mas o que ele vai fazer é o que ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Feebee Feebee Opa! Eu vou fazer corrente Ih, vai vir aqui É muito fino Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Pode matar, sem dó Ei, vamos fechar essa porta agora Isso... Foi o que você colocou na espada Ei... Você foi legal, cara Eu tirei ele de perto do Danji ali Do figura que tava ao verde, velho Como é que ele não deu um soco ali? Pô, Danji, eu tava acertando aquela de milizado ou não, velho? Acertou, acertei todas as minhas Eu não sei porque eu não tava ouvindo o barulho de acertar Quando eu não faço fast mili no ouço o barulho Olha, tu deu 5.579 Aumente bala de acabe nele, velho Eu acertei 4, você acertou 4 também Aquele smoke aí Se eu não tivesse parado um segundo pra matar aquele smoke, tu... Sim, sim, foi aí, foi aí Eu tava ali com vocês só enquanto o fogo abaixava lá na frente Eu tava ali com os fogo abaixo e eu fui embora Quer dizer, tava preto e branco também Eu já ia morrendo assim Eu correi com uma molla, né? Ah, mas molla tem que ter. Aparece baixo ali Jesus, isso é nosso inimigo. Eles estavam atingindo pessoas. Eu te disse que eu tinha uma batalha sobre isso. Eles estão atingindo pessoas. Se eu jogar em mais de dois especiais... Nossa, melhor ainda. Os três ficam brigando e vem mais... Arranco a bater nele. Eles estão atingindo pessoas. A figura eu vou direto, a figura dessa vez na esquerda. Eu fiquei esperando ele descer, esperando, esperando... Demoraram pra caramba, quando vieram foi tudo. Eu vou avançar também, foda-se. Se eles spawnarem na minha cabeça, eu vou tentar debrar o morro. Tô te acompanhando ali, qualquer coisa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora não vai vir não. Temos que continuar seguindo a camada. É o que eu gosto de dizer. Eu vou chave, né? Sim. É, eu vi, eu fiquei travado nisso aqui. Fiquei travado naquele negócio ali de madeira. Não! Não! Eu tô desculpa. Não me olha só assim. Desculpa! Eu vou me reloadar. Hum, hum, não é o que tá? Não é o que tá? Carga! 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 Reload! Carga! 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 Não tem nada, não é? . 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 O que é isso? Descei. Caramba, está cobrado em goo! Mas titei sacanagem, velho. Sim, sim, sim. Arcai, mano. Eu imagino isso. A pílula está aqui. Eu não achei que ele ia acertar. É mal. A pílula já estava aí. Então eu nem me preocupava. A pílula está aqui. Desculpe, velho. Desculpe, velho. Desculpe, desculpe. 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 Você vai vir em mim? Desculpe. Desculpe. Tem um Charger. Eita. Desculpe. Vamos lá. Diga ali. O que vai vir agora! Desculpe. 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 Não funciona, cara. Ah! Ah! Ele não está. Não está. Ação! 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 E aí Ah Puma Temos um gol Não 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 Caralho Caralho, na hora que eu vou tentar subir É, vou tentar subir Ele Caralho Olha o explosivo Incendiando o doido Cuidado Tá vivo o tanque Você quer ativar o tanque antes de atirar em outro carro Cuidado com o... Aham Vou ativar o tanque, ih mano Ativaram o carro da direita. Grande gente. Grande gente. Continua mirando nítico. O que você vê ele tá mirando no nítico. Ele tá bugando no carro, não consegue dar soco no carro. É, bordo. Confio. Ah, é isso aí. Encaraрезando. Obrigado por daí. Ele correu ultimamente. É ele mora. Não, não moriu. Ah, sim,Er와u cego. Talvez ele Sci obrigado, não Aquel Itudimato любим. Não, nãoartzem apparently. Isso é bem louco. Eu tenho que matar você Não é eu, chute o tag Ainda não tirou a HP Não deixe acertar, mas não tirou a HP Ai cara, ai cara Vomit, de novo Tá achando a pilha, pilha Tem pilha, tem pilha Vem aqui, vem aqui Gente Pegou alguém Estou lá no tanque Estou lá, eu tenho que matar o tanque O que acontece? Eu não estou explosivo Obrigado Boomer 2 walk Não, 2 hunter Não, 5 vão v1 2 homers E o hunter vai derrubar O hunter vai derrubar O hunter vai derrubar Não O hunter vai derrubar O hunter vai derrubar Não 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 A bola aqui tá parada gente É legal Tá derronçando, tá derronçando Tem duas pilhas aí Uma na esquerda e uma na frente da polícia Não vai ser isso Uma na esquerda Não vai ser isso Arraguem atrás Outro ponto Eu vi, eu vi Ele veio pra gente Que merda Da perto do Hunter Eu tava com fogo nele Mas o Hunter na campanadeu ia trazer A Filt na sua direita Eu vou tentar Tá certo. Ah, certo. Deixa eu pegar isso aí... Não, só não é que não tem nada, não é? Não tem nada, não é? Não tem nada, não tem nada! Não tem nada! O que você já está fazendo isso? Não é bom? Não é bom? Como é que você vai fazer? Não é bom? 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 o tanque matou o rander hasley de salva ô figura porque que você demorou pra avançar véi porque tipo eu tava lá atrás mano eu tava preso não então era pra você ter ido junto comigo véi só que você ficou lá atrás mano não eu voltei porque o tanque tava atrás de mim porra não ele tava comigo porra é mas eu fiquei preso então era nem a frente não dava pra avançar ali eu acho se a gente tivesse avançado rápido a gente teria salvo o dan véi ah eu pensei que você tinha ido tinha puxado o tanque eu joguei abaixo e pensei que você ia jogar mollo eu vi que você não jogou mollo e falei ué mano que você ta fazendo mas deu bom ah eu tava com 57 de vida ah tu perdeu 7 então só de vida velho não tava saindo louco só ruim porque é perder a arma a partir de 59 a partir de 59 a partir de 59 entre 59 e 50 não faz diferença nenhuma vamo chegar aqui na dama 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 vamo chegar aqui emra vamo chegar a aí vamo chegar emra vamo chegar emra vamojść Vamos lá, eu estou com você. Por que não? Eu vou te seguir. Não, não! Um jogo muito bizarro. Oi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que mentira, velho. Eu não quero fazer isso aqui. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Desculpe, mas eu gosto de ver. Você vai lá. Por que não? Eu estou com você. Já veio aqui de novo, assim, né? Sim. Vai, Lua. É, eu. Mano. Mano. Mano, isso é um longo tempo. Você já se sentiu tão mal. Algo. Só está mirando em mim, velho. Fala na minha cabeça. Escai. Olha aí, Flau. Olhe isso, olha aí, Flau. É o do março. Vem Nós temos uma bomba! Vem e vem! A firma aqui que viram. Opa! É melhor tu... Ele nunca toma daí. Sabe que ele não toma daí. Sabe que ele não toma daí. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Nossa, velho. Eu pensei que você tinha visto que eu tava ali. Que meia soa aqui. Sabe, sabe, sabe. Tá muito errado. Tá bom, tá bom. Vai daí, velho. Vai daí, velho. Tu foi pregozinho, mas com a Molotov ficou. Eu tava aí numa porta ali, pô. Ah, mole. Nossa! Não. Esse fogo ali foi avançado. Eu já peguei no fogo. A longa tá com fogo. Hum. A gente ia matar ela na mili, cara. Todo mundo de mili. Eu não vou fazer o meu sangue, meus amigos. Eu estou sério. Eu tô com a paixão de... Explosiva. Explosiva de tudo. Explosiva de tudo. Explosiva de tudo. Explosiva de tudo. Olha pra trás. Olha pra trás. Eu fui de coronhar, travou. Nós vamos precisar. Duas vezes. Eu... Onde é meu carro? Oh, p***. Não deu pra não dar um dos partes, não. Eu vou relogar. O que é isso? P***, essa p***. Pios, segura-te no olho. Pios. P***. 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 É isso aí? Isso aí. É isso aí. Eu não sei se eu estou me lembra do que você sabe. E aí o Zagueiro ele foi um pouquinho mais Aí os ex-ltretes um dos os inimigos estão ali e eu não atirei Cê se você quer me assinar E aí o Zagueiro ele foi feito E aí o Zagueiro ele foi p Jaharna E aí o Zagueiro ele foi feito Então se você quer me assinar Eu vou te chamar isso Parado Ele levou ele Ele tá sem fogo Ele nunca me deu tempo em frente Eu vou te chamar aqui Pera aí, por favor Vamos atacar pra ver Vamos atacar Eu vi o corredor inteiro a espírita O mod tá fantástico, pode ir O que você tá falando aí? Tô, tô, tô Tô, tô, tô Pegou? Não, tarra de explosiva Eu reconheço Eu não estou chegando Emelie me fala, eu vou pegar... Tô com a mira, tô com a mira, tô com a mira Eu vou na voz Vai atacar por ali ó Não tem ninguém quebrar pra abrir lá Carga Porque eles vão spawnar ali mesmo, tá É lojeito Apoio do dragão Tem o fogão, o fogão é Tem o fogão Vou avançar falam estalagem Bumada aproveita e vou bom vou aproveitar e vou bom vamos avançar bom tem bombada vai para o segundo vai para o segundo vou aproveitar bom bom . 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 A primeira vez no resgate E o Boomer me vomitou, avancei Fui-me embora, só tinha dois charges Ainda bem que não teve nenhum tanque mano Tava com medo de ter algum tanque Esse mapa é um mapa desgraçado também Esse mapa 4 Quando a gente consegue chegar perto da safe e aparece um tanque Quando eu recuperei minha visão Eu enxerguei a Witch Danger Eu vi dois Hunter e a Witch no meio Eu matei o primeiro Hunter e esperei o segundo pular Pra não acertar a Witch Só em Forest Só um mapa de Molotov nesse mapa Só isso que deu errado É melhor porque tipo Na falta de gente recuar pra tu tacar a Moro Por isso que eu não joguei a minha também Eu tava de melee, eu ia matar ela Tava de machete Eu tava de frying pan Eu acho que o Figura também tá ali Eu quero Porque sei lá, eu pensei que Antes de irmos acertar a gente A gente tem uma parada de bombas Ninguém quer falar sobre um plano B E a Witch ela é engraçada quando ela passa dando Sabe aquelas minhadas dela Ela acerta o galã e taca fogo velho Se não Finalmente chegamos nesse mapa Ok, isso é melhor Mano, eu vou pegar militar Foi tenso pra caralho Larguei minha AK aí Peguei militar Porque se alguém for perto de longe Depois de morrer Sim Pronto Todos prontos? Estamos na ponte Eu estou na ponte Eu estou na ponte Ah, olá Bem, vamos cruzar a ponte E finalmente sair dessa casa Eu estou na ponte Trem de merengue Eu estou na ponte O trem está incendiado Mas eu nem roucou o Ocrap Eu estou na ponte Eu não me arrependo de largar daqui Bora 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 Finalmente Vai ser palado Sim Uau, eu não tenho que ver o que eu digo O que eu digo é que eu não tenho que ver o que eu digo Só puxando um pouco para atacar esse pouco Hum, porque se tu matar vai spawnar na frente dele É Não 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 Eu preciso encontrar alguma ajuda Desculpe Eu vou para baixo, não vou subir essa ponte não Ah, eu também vou Vou abaixo Tá vendo dentro daquele caminhão ali Quando eu fiz com o Jones ali que ele spawnou Eu fui pegar aqui o caminhão, desci da direita E pulei para a esquerda Vamos embora ou vamos matar ele Vamos embora A minha bola só me bateu numa puta Vamos matar ele Vamos embora Tá vindo até atrás Mas eu vou atrás dele Eu tô aqui na frente Eu tô aqui na frente Eu vou pela direita aqui Então eu vou abaixo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ele levanta a perna Vamos embora Vamos embora Vamos embora que ele está atrás de outro lado Vai ter a press Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Nossa, o Damper era no ranking Não Ah, o Pipe virou o meu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora A gente para o Jomper Não 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 Agora Vamos embora Não Jomper Puxa, botou isso em minha área Só para falar que a gente usou Aê, pô, finalmente? Caralho, mano, qual charge é, pô, mano? Padrão. Só pegar o esquema de volta, já era. É, mano. Caralho, que mapinha desgraçado, mano. Caralho, eu matei o dungeon, velho. Na moral, que merda. Supera, velho. Supera, mano. A gente, pô, a gente já decidiu já que você vai sair, né? Depois dessa jogada aí, isso é louco. Tá louco, mano. Meu, cara, não dá. Como é que eu consigo matar ele toda hora, velho? O cara não pode matar. Mano, o Dendy e o figura estão interligados. Até pela pedra do tanque. Simplesmente não dá, mano. O Dendy matou dois tanques. Nice. FIUSH em frente do Fire. Zero. Um. Caralho, mano. Minha cor, isso não ficou 17% agora, velho? Que legal. 444, ô louco, velho. Dá um jackpot diferenciado. 400, mano. A gente matou mais, velho. Esse mapa. 300, só estava montando essa porra. E aí, o que vai ser agora, rapaziada?